Chico, o que você vai fazer com esse pau? Chico! Agora todo mundo tem par, menos a bobona aqui. E eu doidinha pra dar o que eu faço. Puberdade é foda mesmo, né, Mônica? Que lugar mais lindo. Ele viu que você riu, hein? Ele viu que você riu. Você nunca viu alguém com o centro medidal? Não. É hoje que o inferno fica lotado. Bom, valeu, turma. Preciso ir andando. Segura lisada, pessoal. E assim... Bicha! Bicha! O que você tem, Magali? Sei lá, tô sentindo um calor. Magali sapatão. Ah, é, eu ponho os dois. Isto é fresco, é... Como eu ia dizendo, também tem uma mão boa pra outras coisas. Ah, é, Chico? Pra quê? Pra quê, né? Ahá, tá vendo como você exagerou? O seu pé tá do mesmo tamanho de sempre, Chico. Só que você não tá pegando o meu pé? Então do que que ela tá pegando? Socorro! Tenho que parar de mamar o anjinho. Anjinho! Até enjoei de tanto chupar, mas valeu a pena. É só qualquer fanta, a gente tá avisando. Magalizinha! Uhul! Cagão! Então vamos saudar pra homem, mulher muito medrosa. Isso mesmo. Dá pra quê? O povo não entende que o lugar de se meter na cama e não na vida dos outros. Depende do que tu tá falando, Denise. Depende do que tu tá falando. Ô, você não entendeu, Chico. Eu vou um peru. O maior peruzão da história. Meu Deus! Oi, eu sou vegetariana, sabia? E o que tem isso? Ué, você não é o cebolinha? Gente! Legal, deixa eu dar uma lambidinha. Que negócio é esse aqui embaixo? Meu Jesus! Chupi à vontade. Essa aqui não é a mãe do Dudu? Alô, FBI? Chico, olha o passarinho. O que é isso, Chico? Eu tava só conferindo. Depende do que tu tava conferindo, né, Mônica? Puxa, como você tá suando. Tá toda molhada. Meu Deus do céu. Oi, Darinha. Por acaso você viu o cebolinha? Eu tô falando. É hoje que o inferno fica lotado.